Fala aí galera, sem fingimento, esse aqui é o briefing do Trail Run Desafio Bro de Trail Run, Conceição do Mato Dentro Vai ser dia 30 de março, lá em Conceição do Mato Dentro Então vamos lá, em primeiro lugar queria agradecer a todos os nossos patrocinadores Que são a Cannondale, a SW, a Polar, a Simpla, a Gu, a Sport, a Solifes, a Continental, a Cervejaria 040 Nossos apoiadores, Shimano, Atiz Hotel, Apreciare, Mutare, Salomon A mídia oficial do evento, Cachorro Louco Adventures, Adventure Mag, MTB90, Pra Quem Pedala, Segredos do Mountain Bike Prefeitura de Conceição que está proporcionando a todos vocês essa grande festa Eles estão criando uma estrutura muito legal pra gente lá no aeroporto da cidade Então agradecer a todo mundo aí, ao prefeito, Zé Fernando, ao Cadinho, secretário de obras Regiane, secretário de turismo, todos os outros envolvidos A seguradora oficial do evento que é a LAF E a entrega de kits será na Adrena pela primeira vez esse ano Agradecer a parceria que eles fizeram com a gente aí também Tá certo? Galera, em primeiro lugar, eu queria pedir a todo mundo para ler o regulamento É o documento principal da prova Todos os atletas devem ler o regulamento Entender tudo o que está acontecendo lá Saber os prazos da prova, né? A gente ainda está recebendo hoje pedido de mudança de inscrição Lá no regulamento que está falando que era até 10 de março Então gostaria de todos que criassem essa estrutura de ler o regulamento Não só da nossa prova, mas de todas as provas Vai ser... vai tornar a gente um atleta melhor O programa da prova começa quinta-feira, dia 28 28 de março, lá na Adrena, ao meio-dia A entrega de kits Ela vai até às 20 horas Todos os atletas que forem buscar Não precisa levar nada impresso A gente é contra papel, então não levem nada impresso A gente tem o nome de vocês no sistema Se não tiver no sistema fácil A gente vai acessar a internet, vai buscar a informação Se for pegar para um amigo Leve, por favor, a foto da identidade do amigo Para quem você quer pegar o kit E é simples assim Na sexta-feira, tudo começa em Conceição do Mato Entre as 16 horas A entrega de kits é às 16 horas, às 20 horas A arena já vai ser montada E às 20 horas tem um show de abertura do evento Então todo mundo é convidado A cidade inteira de Conceição, inclusive Além dos atletas familiares Convidado No sábado, que começa mesmo o bicho a pegar A gente tem a partir das 10 horas da manhã A entrega de kits Tanto do treio quanto do mountain bike Das vezes às 18 Às 13h30 é a largada do treio kids A corrida kids acontece no sábado Antes da largada dos adultos Às 14h a largada do treio 7h, 12h e 20km Todo mundo larga no mesmo horário Às 17h a gente tem a premiação Do treio run Antes também a gente fazia a premiação Só depois do quilômetro de arrancada E agora vai ser antes, às 17h Às 18h a gente tem o quilômetro de arrancada Que as inscrições vão abrir na quarta-feira Às 18h Quarta-feira agora, dia 20 Às 18h vão abrir inscrição Para 50 homens e 50 mulheres Mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso também E os shows de sábado Um show às 15h e um show às 20h No domingo a gente tem entrega de kids A partir de 6h30 da manhã Lá na Arena Até às 18h e meia 9h é a largada do MTB completo 9h e meia a largada do MTB reduzido 10h a largada do kids 14h a gente tem a premiação do MTB O show de domingo é às 10h da manhã Nesse meio tempo inteiro A Arena vai estar funcionando com Cerveja 040 Praça de alimentação Todos os serviços Logistas que vão estar lá com a gente A Loja da Brutalidade vai estar A SW vai estar com a loja Temos o Logista de Bike também Então vai ter todos os serviços funcionando Desde sexta-feira Até domingo 5h da tarde Quando é o encerramento do evento A gente já está recebendo Desde segunda-feira Até a sexta-feira agora Dia 21 Não, 22 na verdade E-mails E pelo WhatsApp do Igor Que foi enviado por e-mail aí Sobre quem quiser Quem quiser colocar tendo no evento Pode mandar um WhatsApp Que a gente vai reservar um espaço lá pra vocês Só que precisa ser organizado Chegar lá na hora Sem ter mandado o e-mail antes Não vai ter jeito de montar, ok? A gente precisa que seja organizado O estacionamento na Arena, galera É grátis Vocês vão entrar com o carro A gente vai sinalizar a cidade com faixa Desde a entrada da cidade Vocês vão chegar de BH Vão atravessar a cidade inteirinha São 2km do centro Na hora que você chegou na área urbana ali Que é o centro de Conceição Tem um supermercado na entrada à esquerda Um supermercado grande Vão passar 2km na mesma rua Que é a Avenida JK Vocês vão chegar no aeroporto Lá vai estar indicada a entrada do evento E lá tem um estacionamento grátis Vocês sigam a orientação dos staffs Lá pra Pra se estacionar direitinho E não atrapalhar ninguém Pra quem for sair domingo, galera Tem que sair 4h da manhã Não se iludam com a distância De 160km, tá? 160km A gente tá gastando 2h40 3h em média Então, pra ir tranquilo Se você não conseguiu hospedagem A gente colocou mais algumas opções De hospedagem ontem no site Que tem vaga lá Então, se você não conseguiu hospedagem Ainda tem uma chance Mas se você realmente optou Por sair domingo de BH Sai às 4h da manhã Ok? Não saia depois Vai tumultuar A estrada é perigosa Se você acelerar Pode acontecer algum acidente Então, por favor Vamos sair às 4h da manhã Pra ir tranquilo Em 3h Chegar lá às 7h da manhã A gente vai fazer a inscrição dos kids Também nos dias do evento A partir de sexta-feira No site ela é R$80 Nos dias Sexta, sábado e domingo Ela vai ser R$100 Então, ah, meu filho, minha filha Meu sobrinho, meu sobrinho Meu filho do meu amigo Quer correr Eu não consegui fazer a inscrição Lá na hora a gente vai ter Não ilimitado Vai ter algumas inscrições Com a camisa e tudo Então, se você quiser correr Na hora o kids Vai dar pra fazer a inscrição lá Por R$100 Vamos falar um pouquinho Dos percursos agora, galera A largada vai ser no aeroporto Às 14h A gente vai correr no asfalto Mais ou menos 1km Até entrar na estradinha de terra Na região da Cachoeira do Baú Ali em Tabulei Ali em Conceição Vamos passar por uma cachoeirinha Normalmente vai ter uma galera Tomando banho lá Ainda mais se tiver calor E aí no quilômetro 2,5 É o primeiro ponto de hidratação Dos 7km No quilômetro 4,5 A gente tem o segundo ponto de hidratação Que já é na volta E aí o final O último quilômetro é igual O da ida Os 12km A gente tem 4 pontos de hidratação Também a largada no aeroporto Também pela ruazinha da cidade Aí entra na área de trilha A mesma trilhinha que os 7km entrou E passa nessa cachoeira do baú Vai subir para a região do Salão de Pedras E aí os pontos de hidratação são Quilômetro 2,5 Quilômetro 5 Quilômetro 8 E quilômetro 10 Então são 4 pontos de hidratação Nos 12km E a distância longa Que são uns 20km Também vai largar as 14h Também pelo mesmo bairro Vai passar pela Cachoeira do Baú E os pontos de hidratação são Quilômetro 2,5 Quilômetro 5 Quilômetro 15 E 17 Então se organizem Ontem eu estava aqui com vocês Então estava muito quente Levem a mochilinha de hidratação Principalmente para os 20km Eu recomendo para todo mundo Mas principalmente para os 20km É muito importante E a premiação às 17h Vamos ter bastante coisa na premiação E o show logo depois Para quem quiser ficar curtindo Tomar uma cerveja lá com a gente 040 vai estar lá Beleza? Acho que é isso aí galera Estamos aí esperando vocês Lá em Conceição Lá na Adrena na quinta-feira E depois lá em Conceição Para uma grande festa do esporte mineiro Valeu!